A qualidade da tela infinita do Galaxy S8 Plus se manteve no S9 Plus. Tons de preto profundos e ângulos de visão generosos estão garantidos nos dois smartphones. Apesar do S8 Plus rodar de tudo, o ponto de desempenho vai para o S9 Plus e o seu processador atualizado. No armazenamento, a vantagem se mantém com o S9 Plus. Outra melhoria do S9 Plus são duas câmeras traseiras, uma com abertura dupla e a segunda com zoom ótico. As frontais são praticamente as mesmas do S8 Plus e fazem selfies com efeito retrato. Os dois Samsung têm rendimento de bateria parecido e carregamento rápido. Para fechar com chave de ouro, o S9 Plus ainda ganhou saída de som estéreo. Processamento ainda mais rápido e câmera dupla são apenas alguns dos muitos pontos que dão a vitória para o Samsung Galaxy S9 Plus, um dos melhores celulares tops de linha do momento.